Música Vocês vão acompanhar o que acontece quando o veículo está sem a válvula termostática ou a mesma está travada aberta. Música O motor trabalha a temperatura sempre fria, no máximo chegando a 60 graus e na estrada, você vê que chega a temperatura dos 15, 16 graus, aumentando o consumo de combustível consideradamente. Música O veículo da Ford tinha um problema de temperatura muito fria por estar sem a válvula termostática pois a mesma tinha apresentado problema durante a rodagem. Esse veículo apresentava um consumo de exatamente 25 a 30% a mais na cidade. E na estrada chegava até 40%. Por quê? Porque ele chega a temperaturas de 15 graus, 13 e 14 graus em velocidade cruzeiro. O ar frontal resfria totalmente o radiador, logicamente esfriando o motor. Foi colocada a válvula da Iguaçu, mantendo a temperatura na faixa ideal. Como vocês podem ver na parte de tempo de injeção, quando o motor está frio, ele chega a dobrar o tempo de injeção. Quando na faixa normal, ele cai para 3, 3.2. Colocou-se a válvula nova, foi usado água desmineralizada para fazer a correção. E podem ver agora o trabalho, o tempo de injeção é certinho, sonda corretamente. E o consumo de combustível, logicamente, reduziu na média de 25 a 30% no urbano. E na estrada, praticamente 50% ou mais. Andando com o veículo na cidade, com a válvula termostática, o mesmo foi aquecendo lentamente, mantendo, pois fica fechado o circuito da água, mantendo o aquecimento no bloco. E podem ver que quando você está frio no motor, o mesmo cai em cutoff. E automaticamente, você estando na fase fria, o mesmo não faz essa função. Mais uma dica para vocês aí. Mantenha o veículo com válvula termostática correta e aditivo.